Não há outro como o nosso Deus Somos perdoados cantando a redenção E o teu fogo queima em nós E nada nos fará O teu fogo queima em nós O Teu fogo queima em nós Libertos somos a geração livre Que canta a Tua graça Desde que encontramos direção pra vida Tua é a glória Que há um fogo em nós a queima a fonte E nunca se apagará E aí geração livre Tua é a glória Fomos comprados Vivemos Vivemos para Ti A paixão não morrerá A paixão não morrerá E nada nos fará Correremos a levar A paixão não morrerá A paixão não morrerá Libertos somos a geração livre Que canta a Tua graça Desde que encontramos direção pra vida Tua é a glória Que há um fogo em nós a queima a fonte E nunca se apagará Fomos libertos Tua é a glória Jesus é a morte Jesus a morte já venceu, Jesus venceu e nele temos vida, vida E para o mundo proclamar e para todos verdadeiros Vida, vida, a Tua vida Libertos vamos, a geração livre que canta a Tua graça E em Ti encontramos direção pra vida Libertos vamos, libertos vamos, a geração livre Cana a Tua graça E em Ti encontramos direção pra vida Tua é a glória E ao fogo em nós a queima por Ti E nunca se apagará Fomos libertos, Tua é a glória Tu é a glória Tu é a glória Ele é a glória Nós te damos ouro e glória nessa noite, Jesus Pelo Teu amor Pela Tua graça A glória que nos alcançou E em Ti nós temos vida Tua Agora Tua 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 Obrigado.